Sou quem você não viu Sou... Quando ela falava era muito forte, era muita convicção, sabe? Aquela convicção de sentir. Ela já era normal, ela botava o sentir na frente do saber, que é a coisa que eu sempre falo isso. Quem põe o saber na frente está se precipitando. A Ana, que estava aqui na região sul, principalmente em Bento, ela era uma Ana muito roqueira, digamos assim. Ela estava totalmente influenciada e curtindo muito as coisas que vinham tanto de fora como Beatles, mas também atenta a coisas que estavam sendo feitas no Brasil no sentido de Mutantes. Tropicália. É, Tropicália, mas mais voltada para o rock, né? Mutantes, principalmente. E ela começou a ouvir muita coisa, muitas divas do jazz e começou a se interessar muito pelo trabalho delas, que musicalmente também é muito rico e que conta com esses timbres de mulheres, né? Ela aperfeiçoou muito mais, tendo contato depois com os discos dessas mesmas cantoras jazzistas americanas. Ela feature, a Sarah Vogel. Naturalmente, ela encontra na cena de noite, no Rio de Janeiro, em São Paulo, muito mais público para aquilo que ela está fazendo do que seria aqui na região e tudo mais, porque essas regiões sempre fervilharam com muitos artistas criativos. Então, quando a Lana começa a tocar na noite, no Rio de Janeiro, em São Paulo, jazz, ela começa a ter fãs e amigos. A energia daquela coisa que ela fez, com todas as influências que ela tinha do jazz, dos músicos de jazz, os contatos que ela tinha com o mundo todo, né? Naquele tempo sem internet. Música 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 Música